Oi gente, tudo bom? Então o vídeo de hoje eu vou gravar uma tag que chama Minhas Escolhas. É uma tag nova e eu fui tagueada pela Nath Martins do blog do canal Se Liga na Vaidade. Um beijo pra você Nath, tô morrendo de saudade e logo logo vai ter um contrinho. Na verdade eu acho que quando eu lançar esse vídeo eu vou ter matado a sua saudade porque eu vou ter ido ao contrinho. Então é uma tag nova e eu vim responder e são acho que 10 perguntinhas. E eu não vou demorar muito senão o vídeo vai ficar longo. Então vamos lá. Então se você quer conferir é só continuar assistindo o vídeo. Bom, primeira pergunta. Maquiagem nacional ou importada? Bom, eu prefiro maquiagem nacional porque além de um preço ser acessível tem muita maquiagem nacional que é de qualidade. Mas dependendo do produto eu acho que também pode ser importada. Eu gosto de testar bastante coisa mas eu prefiro nacional pelo preço por ser mais acessível. Dois, base, BB Cream ou CC Cream? Eu nunca testei CC Cream e então já testei base e BB Cream. Então pelas utilidades, pelas funcionalidades eu prefiro BB Cream porque são vários benefícios em um só. E a base tem aquela coisa de cobertura e tal. Mas ela não tem todos aqueles benefícios que o BB Cream tem. Então eu prefiro BB Cream. Três, numa festa boca tudo ou olho tudo? Bom, numa festa eu prefiro boca tudo e olho tudo. Então eu acho que independente de qualquer pessoa aí eu gosto muito quando tá com uma boca bem forte e o olho também bem forte. Lógico que depende da festa também. Mas eu gosto muito de colocar destaque na boca e nos olhos. Mas se for preferir eu acho que boca tudo. Não sei gente, eu gosto dos dois. Independente da ocasião, independente do lugar. Assim, eu gosto de boca tudo e olho tudo. Quatro, três marcas nacionais. Vult, Max Love, eu acho que é nacional também. E que mais? E Dylos. Se bem que eu não tenho muita coisa da Dylos, eu usei poucas coisas da Dylos, mas eu gosto bastante dessas três marcas. Cinco, produto de pele indispensável. Bom, produto de pele indispensável pra mim, além do protetor solar, é o corretivo. Eu posso estar sem base, sem pó, sem tudo. Mas se eu tiver um corretivo eu tô feliz porque eu cubro minhas olheiras, cubro as manchinhas e tô linda, sabe? Então o produto indispensável pra mim é o corretivo. Seis, cílios volumosos ou alongados. Bom, eu prefiro cílios volumosos porque eu uso óculos. Então se eu uso muito a máscara alongadora, fica batendo meus cílios no óculos e não é legal. Então eu prefiro os cílios bem volumosos. Mas se um dia eu vou sair sem óculos, ou vou gravar um vídeo mesmo sem óculos, eu ponho os dois. Volume e alongamento porque fica lindo, gente. Então eu prefiro cílios volumosos por causa do óculos mesmo. Sete, para o dia. Boca vermelha ou nude? Bom, eu não gosto muito de batom nude e também não gosto de usar batom vermelho pro dia a dia. Então eu acho que um laranjinha, um salmão, um rosa seria o ideal pro dia a dia. Até o mesmo gloss que eu tô usando bastante agora no dia a dia, gloss. Então, boca vermelha eu gosto mais assim pra sair, pra uma festa, alguma coisa especial. Oito, cabelo liso ou enrolado? Bom, o meu cabelo, como vocês sabem, é enrolado. Então eu prefiro cabelo enrolado. Lógico que quando o cabelo liso é muito mais prático. Quem não queria ter o sonho de cabelo liso? Eu, porque eu não tenho sonho. Mas assim, dá muito trabalho o cabelo enrolado. Mas eu gosto bastante. A única coisa que eu queria é ter menos cabelo. Porque eu gosto bastante do meu cabelo. Só que às vezes eu não consigo usar ele tanto solto. Porque eu tenho muito cabelo. Mas eu gosto bastante de cabelo enrolado. Mas também acho lindo quem tem cabelo liso. Aquele movimento, aqueles cortes super diferentes. E também com a raiz lisa e as pontas enroladas. Eu acho super lindo. Nove, blog ou YouTube? Bom, essa é difícil. Porque eu gosto muito do blog. Gosto muito do YouTube. Eu gosto muito de escrever, postar, fazer posts. E amo gravar vídeos. Mas se eu fosse escolher pra ficar só com um. Eu acho que eu ficaria com o YouTube. Porque é muito mais dinâmico. Eu tenho muito mais acesso. Eu converso mais com vocês. Aí te interagem mais. E o blog também é um pouco mais difícil de escrever sempre. De vocês estarem interagindo sempre. Então eu prefiro o YouTube. Dez. Perfume feminino ou masculino? Perfume feminino, claro. E a última coisinha aqui. Site três blogueiras para responder essa tag. Bom, então eu vou taguear a Jaque Domingos do blog Cocumelo Cintilante. A Isabela e Rodrigues do blog Fases de Garota. E a minha irmã Bianca Nogueira do blog Para Falar com as Mãos. Então é isso meninas. Eu quero muito que vocês respondam a tag aí. Quero ver as respostinhas de vocês. Então é isso gente. Esse foi o post... Ops. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão. Obrigado por tudo. Me sigam nas redes sociais. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Com seus colegas. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.